Eu tenho certeza que se tem um tema que o torcedor do Atlético quer falar, esse tema é Renan Lodi. Ainda mais depois de ontem, o portal Gol deu que o jogador teve uma conversa com o Mário Celso Petralha, algo que a gente já tinha noção, né? Ninguém vai treinar no CT do Caju e não passa pra falar com o Petralha. O Petralha é um cara que marcou muito positivamente a carreira dessa geração, então, assim, se alguém tiver a oportunidade de perguntar pra Bruno Guimarães, pra Renan Lodi, pra Pablo, pra Cirino, enfim, todo mundo só tem coisas positivas a falar do Petralha, então a conversa, ela naturalmente aconteceria. Mas o portal Gol deixou claro que houve uma espécie de negociação, houve uma espécie de oferecimento do Renan Lodi pro Atlético Paranaense. Rapaziada, essa conversa, ela precisa ser muito bem, é, pingo nos is, né? Precisa ser muito bem feita pra não se criar uma expectativa irreal, mas também pra deixar claro que nada é impossível no mundo do futebol, ainda mais quando a gente fala de mercado da bola, tá? Se você entrou nesse vídeo com esperança, calma, mas se você entrou nesse vídeo totalmente desesperançoso, também calma, não é um momento de se ter pensamentos extremos, uma negociação dessa, ela pede calma, ela pede tranquilidade e ela pede uma boa compreensão, porque todos os lados vão ter que estar falando a mesma língua pra gente ver o Renan Lodi em breve vestindo a camisa do Atlético. E eu acho que essa conversa, ela parte muito num primeiro momento pelas intenções. A gente precisa entender bem as intenções de todos os lados, e é uma negociação que tem pelo menos 4 lados. Qual a intenção do Atlético de Madrid com o Renan Lodi? O Atlético de Madrid é o dono do direito do jogador. Então assim, tudo passa pelo Atlético de Madrid. Talvez dos 4 players, seja o player mais importante. O Atlético de Madrid, quando liberou o Renan Lodi pra negociar com o Nottingham Forest, o Atlético de Madrid botou ali como quase cláusula obrigatória que o Renan renovasse por mais um ano com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não quis descartar o Renan Lodi. O Atlético de Madrid não quis mandar o Renan Lodi pra longe porque ele não serve. Repito, na última temporada do Renan em Madrid, ele fez gol que classificou o Atlético de Madrid em pleno Old Trafford contra o Manchester United. O Renan fez gol importante na conquista do título espanhol. Então não é um jogador mal avaliado em Madrid. Será que no fim da temporada, quando acaba o empréstimo do Renan com o Nottingham Forest, o Atlético não vai querer contar com o Renan? Óbvio, esses clubes europeus, e principalmente os clubes espanhóis, eles costumam respeitar a vontade do jogador, tá? Mas existe uma questão de a vontade do jogador e a vontade do clube. A vontade do clube, eu acho que, assim, pelo menos pela visão do Atlético de Madrid, ela é prioritária. Primeiro ponto. Falamos sobre o Atlético de Madrid. O que o Atlético vai querer fazer com o Renan Lodi? Segundo ponto. Nottingham Forest. O Nottingham Forest é um time que pagou uma grana preta pra ter o Renan Lodi como jogador do Atlético. Do Nottingham Forest, no caso. Eles pagaram 5 milhões de euros pelo empréstimo. Então, assim, a gente não tá falando de qualquer negociação que antecede uma possível vinda do Renan pro Atlético. A gente tá falando de uma negociação cara. O Nottingham Forest, quando acabar o período de Copa do Mundo e voltar à Premier League, quando voltar à FA Cup, vai precisar, nem sei se tá na FA Cup, mas enfim, Premier League, vai precisar contar com o Renan que nos últimos jogos vinha dando uma resposta mais positiva pra escapar do rebaixamento. Será que é uma intenção do Nottingham Forest abrir mão de um dos seus melhores jogadores, tecnicamente? Um dos jogadores que pagou uma grana considerável pra ter lá? Eu não sei. Eu, de verdade, eu não sei. Assim, eu boto o Nottingham Forest na história pra caso a gente pense numa situação pra agora, tá? Porque se for uma situação pro meio do ano pra frente, não tem mais nada a ver o Nottingham Forest. Mas, assim, ao que parece, ao que parece, a situação do Renan, e agora a gente começa a falar sobre o lado do Renan Lodi, é de urgência. O Renan, ele tá passando por um momento que não é técnico, que não é tático, que não é físico. O Renan, ele tá passando por um momento mental. E o mental do jogador é fundamental pra ele dar uma resposta dentro de campo. A gente dificilmente vai ver um Renan Lodi voando, como ele já voou no Atlético de Madrid, e como ele voou no Atlético Paranense, se ele não estiver bem mentalmente. E parece que, na cabeça do Renan, assim, a solução é voltar pra Curitiba. Todo mundo sabe que o Renan quer jogar no Atlético novamente. Isso não é mistério pra ninguém. Mas como a vontade do jogador pode falar mais alto nessa negociação? O jogador batendo o pé. Eu não tô pedindo pro Renan ser antiprofissional. E nem tô sugerindo isso, enfim. Mas tô falando com todas as palavras. O Renan, ele precisa bater o pé pra voltar ao Atlético. Ele tem que chegar lá no presidente do Atlético de Madrid. Ô, seu Atlético de Madrid, minha vontade é voltar pro Brasil. Ô, seu Nottingham Forest, minha vontade é voltar pro Brasil. Eu não vou conseguir desempenhar o futebol que eu tenho aqui. E lembrando, nos últimos meses, o Renan poderia ter sido convocado pra uma Copa do Mundo. Não foi. E eu tenho certeza que isso pesa na cabeça do jogador. Onde eu tive meu melhor rendimento? No Atlético Paranaense. Eu quero voltar pra seleção. Eu quero voltar a ser feliz. Eu quero criar meu filho em Curitiba. Olha quanta coisa tá pesando a favor dessa vontade do Renan. Muita coisa tá pesando a favor. Aí você tem um lado do Clube Atlético Paranaense também. Qual é o lado do Clube Atlético Paranaense? Seria maravilhoso ter o Renan Lodi. O Renan Lodi, ele é um jogador que, se chega hoje no Atlético, pode jogar de lateral, pode jogar de ala, pode jogar no meio, pode fazer o que quiser. Sabe? É um cara que escolhe camisa porque tem um nível muito alto. Principalmente no último terço do campo. O Renan Lodi na fase de ataque é um dos melhores que se tem. É um dos melhores que se tem. Talvez faltou um pouco na fase de construção, talvez faltou um pouco na fase defensiva pra ele fazer o sucesso que a gente imaginava no futebol europeu. Talvez tenha faltado isso. Mas no último terço, é um cara de muitas soluções. É um cara que tem drible, é um cara que tem bom cruzamento, é um cara que tem, assim, um ataque a profundidade único. Ele alarga o campo. O Renan faz o jogo do Atlético ter mais zonas no campo. Então, assim, eu sinto que, pro Atlético, é, entender a situação que o Renan vai conseguir desenrolar com os clubes europeus e, assim, receber de braços abertos. Ah, Thiago, mas vale a pena o Atlético fazer um investimento pra ter o Renan já? Eu acho que é um pouco óbvio. 5 milhões de euros pro empréstimo, eu acho que é muito caro. Eu acho que é muito caro. Mas se falar de 2 milhões de euros por empréstimo por uma temporada, uma temporada e meia, eu acho que é um valor que o Atlético pode pagar e eu acho que é um valor que o Atlético pode ter um retorno gigante. o Renan não é gasto, o Renan é investimento. O torcedor do Atlético, ele vai na Arena da Baixada ver o Renan Lodge. O torcedor do Atlético vai ter um banho de autoestima tendo o Renan Lodge de volta. O Paulo Turra ganha uma opção maravilhosa. O Atlético tem mais um jogador pra poder explorar a imagem apesar de achar que esses ganhos de marketing eles são ínfimos. mas eu tô falando do principal ganho que um clube de futebol pode ter que é dentro de campo. E o Renan ganha estando onde ele tá feliz. A torcida do Atlético apesar de que em vários momentos pegou no pé do Renan. O Renan é um cara criado no clube. O Renan tem uma relação maravilhosa com o clube. As redes sociais deixam isso muito claro como o Renan é um cara que não esqueceu o clube Atlético Paranaense. Muito pelo contrário. A todo momento faz questão de lembrar como foi feliz como se deu bem aqui. Então assim a gente não tá falando de qualquer jogador. A gente tá falando de um ídolo do clube. Aí vai de cada um né considerar ídolo ou não considerar ídolo mas um cara que foi muito importante na história recente do clube Atlético Paranaense. Sabe? Um cara que se apostava muito e assim não precisa dar certo no futebol europeu. A gente tem um exemplo que muita gente não gosta mas pergunta se o torcedor do Flamengo que se incomoda se o Gabigol deu certo ou não no futebol europeu. Se o Gerson deu certo ou não no futebol europeu que tá voltando aí. Ele quer que dê certo no clube dele. E assim eu acho que é o pensamento do torcedor do Atlético pô, não deu certo no futebol europeu beleza, a gente recebe. Mas é um cara assim que se em algum momento as negociações forem mais pra frente a gente pode montar o campinho mostrando a contribuição do Lodge. Eu gostaria de ver o Lodge como um meio atacante ali numa ponta esquerda. Sabe? Eu acho que pô se a gente tem Abner e Lodge cara, é um lado esquerdo fortíssimo. O jogador mais construtor de ataque à profundidade. Aí tem que achar um espaço pro Vitinho enfim, tem que dar um jeito com o Vitinho em Coelho mas um Renan Lodge sem obrigação defensiva por ser incrível. Valeu rapaziada! Tamo junto! É nóis! Ai!